Olá, eu estou aqui com o Clécio Santos, presidente da cooperativa Pindorama e mais um produto da Pindorama, que é aqui, WDG, que é resultado da destinaria de milho porque a Pindorama tem a primeira destinaria de etanol de milho do Nordeste, né? Isso. Tudo bem, Clécio? Tudo bem, Luciana? Pois é, isso aqui é um produto em função da produção do etanol de milho que se chama o WDG. Esse produto, ele é um produto muito interessante para a pecuária, de um modo geral, muito estratégico. Ele contém um percentual muito bom de proteína. Ele tem em torno de 36% de proteína e é uma proteína que é de uma absorção muito forte, muito interessante por parte do animal. Ela tem um ganho, um aproveitamento muito melhor até do que a própria proteína da soja pelo animal. Então, isso é um produto que é a verdadeira retenção aqui para o nosso estado, para o nosso sertão, já que nós somos uma região muito carente de proteína animal. Então, a ideia de produzir o etanol não foi só para fazer o próprio etanol, mas sim também fazer com que nós pudéssemos proporcionar um produto de tão valor nutricional para o nosso produtor. tanto o produtor da cooperação, como o produtor do Nordeste, porque hoje nós já temos clientes do Nordeste, clientes que produzem leite, clientes que produzem carne, clientes que produzem suínos, enfim, é um produto que ele vem ganhando assim uma adesão muito forte por parte do resultado que ele provoca na produção, na engorda e no trato dos animais. Nós vamos produzir um ano todo. Estamos produzindo durante o período de produção também da cana-de-açúcar e pós-cana-de-açúcar a estratégia é exatamente essa, continuar produzindo o etanol de milho para suprir o Nordeste, que não tem etanol sendo produzido nesse momento, e também produzir um alimento como é o WDG, muito interessante para a pecuária aqui da nossa região. Qual é o volume de produção de você? Aqui nós estamos produzindo em torno de 140, 160 toneladas a dia de WDG. A usina tem uma capacidade de esmagar entre 300 e 350 toneladas de milho e sobra mais ou menos a metade, um pouco mais da metade, ele é a sobra que é o WDG. E esse milho vem de onde? Esse milho vem de Alagoas, vem de Sergipe, vem da Bahia, principalmente nesse três estados do Piauí e Maranhão, alguma coisa. Nós temos uma produção bastante interessante de milho, aqui próximo a gente, na região do Cealba, que é exatamente uma região produtora de milho, que fica a 170, 180 quilômetros da gente. E os cooperados da Pindorama, vão produzir milho também? Em algum momento. O milho, ele tem uma janela diferente da cana. Então, a intenção nossa não é acabar com a cana, para botar e entrar com o milho, de forma alguma. Mas aqueles cooperados que têm o recurso da irrigação, eles vão ter oportunidade, nas áreas de reposição da cana, de também produzir o milho, e não perder o ano de produção de cana. Porque ele tira a cana, entra com o milho, colhe o milho em outubro, novembro, e com a irrigação ele consegue fazer um novo plantio de cana naquele mesmo ano. Então, também vamos estimular isso. Ótimo. Muito bom. Agora eu queria dar uma volta com você nessa cidade agroindustrial que é a Pindorama. Vamos lá. Vamos lá.